Fitas brancas pedem paz, fitas pretas em sinal de luto. O protesto silencioso marca o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Só em Teresina são 6 mil processos com casos de violência contra a mulher. As agressões mais comuns são lesões corporais, injúrias e ameaças. São agressões de companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados, filhos. Nós temos um número bem acentuado de filhos agressores, principalmente quando as mães já são sexagenárias. E o detonador de quase tudo isso é a droga, principalmente o crack. Nalda sofreu com agressões verbais por 10 anos. Quando a violência passou a ser física, ela denunciou. Chegou uma data que eu não soprei mais, entendeu? Porque eu fui voluntar, ele me bateu, então ele chegou até quebrar meu pé. Então eu não aguentei mais. Eu fui e denunciei dele. E ele continuou me ameaçando. Mas há casos em que não há tempo para reação. E mulheres acabam sendo assassinadas por maridos e companheiros. Tramita no Congresso Nacional o pedido para alteração no Código Penal para classificar o crime como femicídio. Nós da COPEVID, que é a Comissão Nacional de Promotores de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, da qual o Piauí faz parte, apresentamos uma proposta ao Senado para que coloque como qualificadora o crime de femicídio, que é matar a mulher pela sua condição de ser mulher. Simplesmente por ser mulher, haverá mais uma qualificação impondo ao agressor uma pena mais severa. Em algumas circunstâncias, a violência contra a mulher parte de uma outra mulher. Casos comuns na relação empregada doméstica patroa. Hoje, principalmente com a aprovação dessa nova lei da PEC, aumentou 80% o número de assédio moral e psicológico. Hoje tem várias mulheres que estão pedindo conta do trabalho, não porque não querem mais trabalhar na área, mas porque não suportam tanto a pressão, tanto assédio moral e assédio psicológico. A audiência pública na Câmara Municipal propôs políticas mais eficientes de proteção à mulher vítima. Em primeiro lugar, punir os agressores, não é? É a política, a justiça. Depois, política de proteção, como aumento de casas-abrigo, aqui em Teresina só tem uma, orçamento garantido no orçamento da prefeitura e ampliar todas as medidas de enfrentamento à violência contra a mulher. Exemplos de superação, como o de Nalda, provam que a mulher pode deixar a condição de vítima e se tornar dona do próprio destino. Agora eu estou ótima, estou vendo a vida boa. Eu estudo, eu faço curso de administração na Lourival Parente e faço parte da Associação das Mulheres Organizadas. Eu dei a volta por cima e quero dar mais ainda. Obrigada. Obrigada.